Fala aí pessoal beleza? Aqui é o Eric no canal GamerDrivers, é eu não postei esses dias porque é feriado Eu ia postar com meus amigos uns vídeos mas não dava porque um ou um tava online e o outro não tava e quando os dois tava online um já caiu a força lá não sei o que aconteceu Ele saia do nada no Sky, mas não deu, o que eu vou fazer? Eu não fiz o vídeo ontem porque eles atualizaram hoje O sistema de recompensa não é o Shepard, é o Spagnum Rosa aqui, eu não sei o nome dela Na verdade eu sei, mas não sei pronunciar Hum, deixa eu ver as atualizações aqui, acho que foi só do evento, não tem mais o TSU Tiraram aqui da loja de comprar o TSU O que eu vou fazer? É o TSU É o TSU É o TSU É o TSU Aqui é a armadura do Goelho Mas eu acho que não tem essa armadura do TSU Parece que vai ser o TSU É o TSU Eu acho que quem tiver uma armadura antiga dá pra renovar É, não 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 vai não Só se tiver bem forte Não vai não Não vai não É aquele novo do Shepard É aquele bichão lá de engrenagem Então as atualizações foram Então as atualizações foram Colocar nesse palmo sair do carnaval que vai adicionar esses três, esses cinco rostos aqui Que eu já tinha Esse aqui é bem interessante mas já desde não mudar uma cara que você tá Vai dar uma aleatória Vai se ligar aqui Esse aqui é... é... eu não sei, eu não uso isso aqui Eu só sei o que fazer isso aqui pra tentar ganhar tudo Mas o meu inventário vai ficando cheio É tipo que dele tá um... esse mundo que sai daqui É... eu já tinha É... eu já tinha É... eu vou tentar ganhar os TSU Eu vou tentar ganhar os TSU Eu vou tentar ganhar os TSU É bem difícil pra ganhar os TSU Não parece que lançaram Essa aqui Deixa eu ver se dá pra galera Ok Tá bom E faz de repente Não sei nem Eu que a velha É mas que dá R&D É claro né É... eu vou tentarcolar Ai.. eu vou pegar um e também eu acho que nesses dias postaram um dos games, eu acho que o Guilherme Gamer postou lá faz um tempo eu queria fazer um vídeo com ele mas não deu certo parece que vão bloquear, não vão poder mais uma lei anti-game então essa lei vai ser proibida, qualquer pessoa que for aprovada, qualquer pessoa que for vender game pode ser presa eu acho que tem uma multa também e também pode, você pode, como eu falei, se essa lei for aprovada da noite pro dia, vai parar de vender game eu vou deixar o link de dois do Guilherme Gamer e de um outro blog, eu acho, é, blog que eu vi que ele explica mais ou menos que nenhum outro, o outro explica mais da lei que vai ser e esse outro, e o outro cara que eu vi, ele explica mais sobre o, a lei que estão incluídas então deve ser um Abracushi eu vou deixar o fim de mais deixar o automóvel bem, estamos comprando para umaamm門 mas não fala muita coisa na verdade, ele não fala nada aqui, beleza Eu vou deixar o link dos dois aí na descrição, porque primeiro mostram que vai o deputado O deputado que está no vídeo do Guilherme Gamer, eles estão tentando ajudar para os jogos ficarem mais baratos para o console E se essa lei for aprovada, não vai adiantar nada isso aí, vai ter que jogar mais barato ou para quê? Não vai poder jogar mais nada, eu não sei se vai acabar ou não Eu acho que é só isso que eu quero fazer Eu estou fazendo uma montagem com o jogo do Minecraft, eu vou tentar postar amanhã nele, ou melhor, sábado ou ano, acho que é meio grande a montagem Amanhã vai ter um outro vídeo, eu vou gravar o outro vídeo, vou passar no domingo Me explicando como que eu fiz, passo a passo, essas coisas Mas eu acho que vocês vão saber quando vocês verem o vídeo Acho que ficou bem legal Acho que ficou bem legal Acho que ficou bem legal Eu estou no começo ainda Vou ver se meus amigos me ajudam Eu ainda não vou fazer gameplay de console, porque eu e meu amigo estamos precisando as placas Mas se eu for comprar da Easy Cap, a imagem pode ser ruim Pode ser ruim, mas aí tem que ver se dá para alterar alguma coisa Eu vou melhorar a qualidade dela para começar com a Easy Cap mesmo Se não, aí a gente começa com a outra A melhor do vídeo Mas pior que todas estão acima de 300 A melhor do vídeo vem por aqui A melhor do vídeo vem por aqui Eu acho que é mais caro que tem Não, mais caro é uma outra Que é a maioria dos gamers dos Deve estar melhor Então foi isso Não Só para não ficar a semana inteira sem passar o vídeo Ah, eu joguei esse fim de semana É bonito, eu levo 35 Eu acho que estava no 33 E agora eu comecei a Nesse mapa aqui Eu vou abrir ali Jogo vastinho Amanhã eu vou tentar botar um do Minecraft Do Minecraft Ou do Minecraft Que eu estava tentando gravar e não deu certo E eu estou também gravando o Team Force 3 Team Force 2 Que eu também não consegui Porque quando eu fui gravar ficava a tela preta Ou melhor, eu gravava tudo Gravava a minha voz, gravava o fundo do Mas não gravava o... Como falar? A imagem Ou então a tela preta Que eu estava tentando gravar Então é só isso Então é só isso Amanhã eu vou ver se eu trago mais um vídeo do Minecraft Do Minecraft Do Minecraft Ou do Minecraft Ou do Minecraft Vou fazer um mini tutorial Explicando Minecraft Ou Minecraft Eu vou tentar postar de Minecraft Se eu gosto mais Eu acho que foi um dos primeiros jogos que... Que eu... Que eu vou online Que eu vou fazer Ou foi aquela que eu acho que foi a que eu olho Ah, eu não sei Mas é isso aí que eu queria falar aí nesse vídeo Fala pra mim não deixar Eu gostar na outra semana Fica uma semana sem gostar Eu vi que a gente tem mais um inscrito Olha aí E é isso aí Por hoje é só Não sei se vocês tenham gostado muito Que eu gostei Não sei se vocês tenham gostado muito Que eu gostei Sabe porquê É... Eu vou tentar melhorar a qualidade do som Porque está muito baixo O que eu estou falando aqui Colado no microfone Está parecendo que é mais baixo Que eu estava antes É... Deixa eu ver Ah Eu... E assistam dois vídeos Explicando lá o antigo game Eu não sei explicar... Eu não expliquei direito Porque eu não entendi muito mesmo Vou deixar pra... Por o... Vou deixar o vídeo do Guilher no game Que é mais fácil Que... Que o deputado Explicou melhor E de um outro... Vlogger E também... Que também eu entendi melhor O vlogger Ou melhor Com os dois aqui É... É... E é isso aí Valeu por ter assistido Eu vou tentar postar um outro beat com o Felipe E com o Satoshi amanhã Eu acho que o Satoshi E com o Felipe E com o Felipe E com o Felipe Amanhã E... É isso aí Os dois vídeos vão estar na descrição Desse daqui Valeu e falou Tchau Tchau